É o suga, suga e do nejo! É o suga, suga e do nejo! É o suga e do nejo! É o suga e do nejo! É o suga e do nejo! No pai, se eu, eu peguei, se eu, pai Suka-suka Kita melang kembali sini Ku takkan pulang, jangan sayang Rumah kulang, sampai kegurauan Ya udah ku, saja sedih Ketolong baiknya, nikmatan Yang pancang kembang, agak cembena Namar tua, maupun gampi Sampai tanpa tanpa taro Milihan mama, nana-nana Sampai kasih, di tinggalkan Oh, Ripson lagi, ketipan lintang Ku takkan pulang, jangan sayang Sampai siya, di tinggalkan Dini mani men, turakkan Sampai shayi Nenek ku, lai, sampe Sampai siya, di tinggalkan É um bagunca, serja sedima É um bagunça, não é um bagunça Mimã-tahua Mimã-tahua E um bagunça, não é um bagunça E um bagunça, não é um bagunça Amém. Amém. Amém.